E isso aqui são os seus tiros lá do sábado, tá? Vou dar uma avaliada neles, os tiros na longa, fortes, ou seja, ritmo de prova. Você vai ver uma grande diferença entre o braço direito, que é a visão que a gente está vendo agora, e o braço esquerdo. Percebe o braço direito quando ele já começa a pegar água no começo da braçada, enquanto o esquerdo ele dá uma alisada na água, tá? Você vai ver a inclinação da sua mão do braço direito na entrada e uma inclinação da sua mão do braço esquerdo na entrada, tá? Vamos começar com o braço direito, então na hora que ele entra na água aqui, a palma da mão já vira para fora aqui, né? Opa! E aí você já começa a fazer a tração para trás, então está em uma posição boa, ó. Dá uma pequena apontada para baixo aqui, então aquilo que eu falo, tá? A inclinação ela está muito para baixo, então essa é uma inclinação aqui, ó, da sua mão, tá? O ideal é que ela estivesse aqui, ó, nesta posição, ou seja, para a força ser, perdão, para a força ser para trás, né? Então você vê que ela está com uma pequena inclinação, e aí a força é para baixo, tá? Então, mas bem pequena, você já começa já a posicionar ela para trás, ó, certinho a palma da mão aqui, ó, posicionada para trás, aí você empurra e termina um pouco abaixo da coxa, mas tudo bem, tá? Não está terminando próximo da coxa. Ao contrário, a mão esquerda na hora que entra, tá? Eu vou pegar uma outra imagem e vou mandar outro vídeo para você, tá? A mão esquerda na hora que entra, tá? Ela faz o movimento para baixo, ó, com a palma da mão voltada para baixo. Então a palma da mão aqui, a força que está executando, e a palma da mão, ela está voltada para baixo. Então você perde toda essa primeira pegada, ó, ainda aqui a mão voltada para baixo. O certo seria a mão já estar nesta posição que eu vou colocar aqui em cima, ó, para a ação C, errei a flecha, para a ação C, para trás. Mas o que que acontece? Você não consegue fazer isso, e aí você só vai fazer a tração aqui, aqui, ó. Então você pode perceber que aqui, ó, mesmo aqui, ó, neste ponto, a sua mão está para baixo, tá? Ela está voltada para baixo, então você está alisando a água. A maior ação de apoio da mão é para baixo ainda, tá? O direito, ó, entrou, você vira um pouquinho aqui, ó, só um pouquinho aqui, ó, bem nesse ponto. Mas você percebe que a primeira pegada toda, ó, puxando para trás, você fez aqui o movimento e tal. Por enquanto a esquerda, na hora que entra, ó lá, olha onde está a mão e tal, ó, para baixo, para baixo. E agora aqui, ó, principalmente, você perde muita água, tá? Vamos gravar um outro vídeo aqui, para você ver melhor. Vamos lá, uma outra visão do seu nado, tá? Agora o foca na mão, coloquei em câmera lenta aqui para você ver, tá? Depois eu vou colocar uma visão frontal, tá? Percebe no começo da abraçada, da puxada, isso que você está com o pé de pato. Eu vou colocar aqui mais próximo. Então, na hora que você entra com a mão na água, ela vira para baixo, então ela está direcionada, a palma da mão está voltada para baixo, tá? E para fora um pouquinho. Aí, se na hora que você puxa a água aqui, ó, neste ponto aqui, ó, você está com a palma da mão ainda voltada para baixo, tá? Eu queria o desenho da sua mão desse jeito aqui, ou seja, eu queria ver sua mão aqui, ó, toda a mão. Só que eu não estou vendo a palma da sua mão, eu queria ver os dedos da sua mão, beleza? Imagina que eu estou fazendo os dedos aqui, tá? E ela, ao contrário, ela está fazendo, como chamam a inclinação dela, está para baixo, então ela perde demais a água. Aqui parece que ela está na minha direção, ou seja, na nossa direção da câmera, mas ela ainda está inclinada para baixo, ainda está inclinada para baixo. E só aqui, ó, aqui você começa a ver o dedão. Aqui ela tem uma ação voltada para trás e aí a propulsão é boa, tá? Aí ela vai decorrendo, aqui está em uma posição boa, posição boa, posição boa e aí uma finalização para baixo. Tudo bem que a gente está trabalhando isso. Mas, de novo, vou pegar um outro ângulo aqui, ó, vamos ver, um pouco mais próximo. Ah, não, vamos voltar. Vamos voltar, que esse já tinha acabado. Aqui, ó, na hora que você entra na água, a palma da mão está voltada para baixo, tá? Ela está direcionada para baixo, opa, para baixo e para fora, tá? A gente tem que mudar a inclinação da mão. A inclinação da mão acontece do mesmo jeito que acontece a hélice de um ventilador, tá? Os ventiladores, vocês sabem, com o decorrer do tempo, se as lâminas deles não são fortes de metal, tá? Com o decorrer do tempo, as lâminas vão entortando. E na hora que vão entortando, o ventilador para de pegar tanto ar, para de fazer tanto vento. Por isso que as pás do ventilador e, principalmente, as pás dos geradores de energia eólica, né, elas são muito fortes, tá? E a inclinação delas é feita corretamente para pegar uma maior quantidade de vento, de ar. No caso do meio líquido, né, as pás de uma lancha, elas são feitas numa inclinação correta para pegar a maior quantidade de água, para jogar o barco para frente, tá? E a sua pá, ou seja, a sua mão, como chama a mão esquerda, ela não está pegando água. Ela só começa a pegar água aqui, ó, neste momento. Então, você está perdendo água, como a gente já falou várias vezes no começo da abraçada, tá? Vamos pegar outra imagem. Aqui, ó, eu coloquei uma visão lateral, tá? E a visão frontal do seu costas. Coloquei em câmera lenta para avaliar. Os vídeos não são o mesmo, então a sincronização não vai dar correta, tá? São dois vídeos diferentes. Um em piscina curta, do lado direito. E um em piscina loura. Mas só para você ter uma imagem dos seus nascos. Opa! Aqui é a entrada na mão. Vou acelerar um pouquinho, mas esse aqui só para pegar o ponto certo. Vamos colocar aqui, ó, palma da mão puxando, palma da mão puxando, tá? Como eu falei, na mão direita ainda acontece um pouquinho de inclinação para baixo da sua mão, tá? Deixa eu abrir um pouquinho aqui. É um errinho que tem aqui na mão direita, certo? Aqui você percebe, ó, ó, você está vendo as costas da mão. Então, a sua palma da mão está na direção dos pés. O braço direito está muito bom, tá? Beleza? Palma da mão, tal. Agora vamos ver o braço esquerdo. Ó, na hora que entra aqui, ó. Vamos ver com o braço esquerdo aqui, ó. Entrou. Vamos aumentar esse vídeo aqui. Opa, esse não. Esse aqui. Vamos colocar ele um pouquinho mais para o lado. Ó, essa primeira pegada, na hora que você entra, você, apesar da imagem, a qualidade da imagem não está boa, você vê que você vira a palma da mão para baixo, ó. Então, você está perdendo toda a água aqui. Aqui a palma da mão também, ó. Vamos ver para o outro lado, ó. Ó a palma da mão voltada para baixo. Vou voltar aqui o mesmo ponto, ó. As duas estão no mesmo ponto agora. Vê que uma inclinação está acontecendo, tá? A direção que você está dando para o fluxo da sua água com a palma da mão é para baixo. É para baixo. O certo já era estar com a palma da mão voltada para fora. Perdão, falei tudo errado. A palma da mão voltada para trás, tá? Por isso que a alavanca no costas, ela não pode ser tão funda. A gente não tem que usar a palma da mão forçando pegar água mais funda, tá? A gente tem que girar o ombro, que nem o pessoal fala, que nem o Vlad fala, para usar e para ativar a musculatura peitoral, o grande dorsal, tá? Mas não para pegar água. Para pegar água, a alavanca de costas, ela tem que ser mais lateral, para a mão já posicionar de uma forma mais correta, ó. Em todo esse momento da sua abraçada, a palma da mão, ela, como se chama, ela está alisando a água. Ela não pega a água. A inclinação da sua mão está errada. Eu vou te mostrar hoje, tocando aí na tua mão, apesar que você sabe o que que é. Mas a gente tem que trabalhar muito isso daí e aí tem que ter uma consciência sua muito boa para virar a palma da mão, para inclinar a mão de uma maneira que ela tenha um momento máximo de propulsão. Vou deixar aqui, vou soltar as duas. É que já acabou o vídeo. Vamos colocar um outro vídeo aqui para mostrar outras duas imagens. Não é o mesmo vídeo, tá? Aqui do lado esquerdo da sua tela, ó, é a palma da mão direita. Você vê que você, ó, você está conseguindo ver a mão. Só nesse ponto, lembra que eu te falei que na mão direita também existe um ponto pequeno aqui, ó, em que você vira ela ainda, direciona ela para baixo, tá? Você direciona. Só que é um momento só, tá? Logo depois, opa, até errei, até o momento é esse aqui, ó. Você vê que a tua mão está ainda voltada para baixo, tá? A direção dela está para baixo. A gente tem que melhorar também a palma da mão direita, tá? Fazendo força já para ver a palma da mão na direção da câmera, tá? Fala muito tarde, né? Aí, ó, você já virou a mão na posição correta e empurrou a água. No finalzinho, também jogando para baixo. Vamos ver a outra mão agora. Olha lá, ó. Essa imagem está um pouco mais... Opa, essa aqui não. Essa imagem aqui está um pouquinho mais clara, tá? E consegue pegar a palma da mão direita aqui, ó. Tá vendo onde que ela está? Ela está, ó, voltada para baixo. Olha lá, ó, voltada para baixo. Vamos rodar esse vídeo, tá? Vamos rodar esse vídeo. Vamos ver se eu... Como chama, se eu tenho uma imagem um pouco melhor. Percebe que a sua mão vai muito rápida. Olha a mão da tela da... Como chama na tela da direita, a palma da mão. Então, o que que acontece? Vou voltar aqui, ó. Eu vou deixar correr esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo, tá? Percebe a mão esquerda. O que que acontece com a mão esquerda? Percebe que tem um momento aqui? Ó, nesse momento aqui, a palma da mão fica voltada para baixo. Ó, olha só. Voltada para baixo. Você está perdendo toda a água aí. Por isso que aí você patina e você sente que não tem potência. Percebe? Tem um momento ali, ó. Eu vou colocar em velocidade normal. Esse momento aqui, ó. Esse momento. Olha a palma da mão voltada para baixo, tá? Eu vou colocar em velocidade normal para você acompanhar. Vou voltar a tela, porque senão o vídeo vai acabar. E você vai perceber que, tipo, existe um momento de lapso ali que você alisa a água. Parece que até que ela para para depois você começar a pegar a água. Vou voltar bem. Vamos lá. Vamos avaliar aqui. Deixa eu ver. Play. Olha lá. Braço esquerdo, do lado direito. Olha. O que a gente tem que fazer é mudar a inclinação da sua mão, tá? Esse é o principal. Vamos pegar outra imagem ainda. Aqui eu peguei um outro quadro, tá? Seu. E você vai ver, ó. Que na hora que você entra, ó, de novo, ó. Você percebe esse momento aqui, ó, que a palma da mão fica voltada para baixo? Você perde água a todo momento. Você só começa a pegar água aqui, ó. Nesse momento, no meio da braçada, que a sua palma da mão volta para trás. Então, você não está segurando a água na mão. Você não está colocando o fluxo laminar de uma maneira correta de fazer uma propulsão para você ir para frente, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a inclinação da sua mão, que eu venho falando já bastante, mas dá para perceber que ela dá uma piorada, principalmente na sessão de treino. Na sessão de treino que você está mais cansada, que é onde a gente mecaniza a maior parte dos nossos movimentos, tá? Que é no treinamento, que a gente está cansado fazendo várias e várias séries, rodando várias e várias vezes o braço, tá? É que dá a mecanização errada. Quando no dia que a gente nada, que a gente está um pouco mais forte, descansado, um trabalho anaeróbico, a gente não consegue performar do mesmo jeito que a gente mecanizou o lado errado, tá bom? A gente vai trabalhar junto também isso daí. Beijo e treine bem sempre. Aqui achei mais uma imagem sua da célia anaeróbica, tá? Na longa. Então, a gente está com uma imagem aqui, ó. Você entrou a mão esquerda. Olha só. Você está voltando ela para baixo. A ação sua é toda para baixo. A ação para baixo ocasiona, no máximo, uma força ascendente. Mas ninguém quer ir para cima. Todo mundo quer ir para frente. Então, a palma da mão, ela tem que sempre estar em oposição à direção do movimento que a gente quer. Ou seja, se a palma da mão está voltada para trás, o nosso corpo vai para frente, tá? Isso é, como se chama? Princípio físico básico, né? A lei da ação e reação. Não é somente isso, lógico, né? Mas a ação e reação. Você empurra a água para trás, o teu corpo vai para frente. Basicamente. Bem simples, hein? Se alguém tivesse vendo esse vídeo, não é? Então, simples a coisa assim. Então, olha lá. A palma da mão, olha. Em todo momento, mais direcionada para baixo. Aí, neste momento aqui, você direciona lá para trás. Pode ver que nesta ação que você está, você está aqui com a tua musculatura bem alinhada, um ângulo de 90 graus certinho aqui do seu braço, numa ação propulsiva muito, muito boa, tá? Só que é só neste momento que depois já é natural a palma da mão já também virar para baixo no final da braçada, tá? Então, o teu início de braçada não pode ser para baixo, tá? O teu início de braçada da alavanca, do costas, não pode ser para baixo, tá? Olha só. Palma da mão virada para baixo. Você está alisando, você está cortando a água no começo do seu nado, cortando simplesmente a água, tá? Não pode cortar a água. Tem que posicionar da maneira correta. Vou pegar o vídeo e vou mostrar para você, tá? Acho que vou mostrar para todo mundo. É que perde bastante tempo fazendo aqui em casa. Eu avalio todo o vídeo, tá? Depois eu pego as partes para falar para vocês. Então, eu vou gravando ao mesmo tempo que eu vou vendo aqui agora, na segunda parte da minha avaliação, para vocês verem. Vou juntar todos os vídeos que eu fiz. Acho que eu fiz seis vídeos seus, tá? Então, eu vou gravar e vou gravar a três vídeos. Então, eu vou gravar.